O futebol para mim começou com o Corinthians, foi com ele que eu aprendi a torcer por causa do meu irmão mais velho e isso me aproximou desse mundo. Então, para mim eu acho que o futebol é muito mais além do que uma partida de futebol, acho que é poder contratualizar com outras pessoas, poder tirar um sarro de um amigo, de uma outra coisa e para mim o futebol começou muito cedo com o Coritiba. O futebol ele representa muito mais que os 90 minutos dentro de campo, que os bastidores, ele representa a amizade, ele representa você abraçar uma pessoa que você nem conhece, que você nunca viu na vida, na hora do gol. Eu cresci amando o futebol, vibrando com os lances e me divertindo com os resultados, é uma paixão que eu vou levar para a vida toda. Para mim o futebol é muito mais que um esporte, ele significa família, eu sempre vou ao estádio com o meu pai e assisto jogos em casa com toda a minha família. Depois dessas 31 edições, você descobriu não só o meu nome, mas também conheceu tudo sobre os 31 países que estão nessa Copa do Mundo. Hoje, nós vamos falar sobre o Brasil. O principal caráter dessa seleção é o atacante Neymar, ídolo da torcida brasileira. Ele tem apenas 22 anos de idade, mas carrega uma responsabilidade enorme em suas pernas. Atua pelo Barcelona da Espanha e já marcou 30 gols em 47 jogos pela seleção brasileira. O Brasil vem com tudo para esse Mundial. Nunca uma seleção brasileira teve tanto unanimidade nesse país. Comandada por Luiz Felipe Scolari, campeão em 2002, esse time vem com tudo, principalmente porque tem uma defesa muito forte, com o Davi Luiz e Thiago Silva. Os laterais realmente podem dar um problema porque eles avançam muito, mas Luiz Gustavo, com o primeiro volante, dá muita segurança a esse setor. A principal dúvida é no gol. Júlio César jogando numa equipe do Canadá. Será que ele vai conseguir ter bom ritmo de jogo para esse torneio? Porque no meio campo à frente, a certeza é única. Neymar vai ser o grande ponto dessa equipe. E Fred na frente vai ser a experiência para empurrar a bola para a rede. O Brasil está no grupo A desse Mundial, junto de Camarões, Croácia e México. E na minha opinião, vai passar sem dificuldades por esse grupo. Esse foi o Minuto da Copa. Em 32 edições, nós estivemos juntos. Espero que você curta o Mundial, não importa a seleção para a qual você vai torcer. Boa call para todos e até mais!